Quando a gente acha que o Atlético não pode surpreender mais a gente O Atlético vai lá e surpreende Martim Varine, quem diria, hein, cara? Eu acho que se você perguntasse para todos os torcedores do Atlético Ah, dá um palpite para o nome que vai assumir o clube Ninguém falaria o atual treinador defensor Sporting do Uruguai Treinador que chegou a ser auxiliar no futebol brasileiro do trabalho do Paulo Pesolano no Cruzeiro Agora vai receber a grande oportunidade de tocar esse final de centenário do Atlético Vai receber a grande oportunidade de trabalhar com um elenco muito melhor do que ele tinha Vai ter a grande oportunidade de, quem sabe, fazer o ano do centenário do Atlético ainda ser um ano especial Já que, por enquanto, é um ano de muitas frustrações E o fato da gente estar indo para o terceiro técnico da temporada Eu acho que deixa isso muito claro Gosta do nome? Não gosta do nome? O que você acha, Tiago? Vou comentar aqui nesse vídeo, vou pedir o like, vou pedir para você se inscrever no canal E vou lembrar vocês, óbvio, que a KTO patrocina o canal 3 pontos A melhor casa de apostas do Brasil Melhores odds, melhores mercados e mais do que isso, né Você tem a possibilidade de ganhar ainda 100 reais em bônus Só utilizando o código 3 pontos Ao fazer o seu cadastro e, obviamente, ao fazer o seu primeiro depósito Então não perde a oportunidade QR Code ali do lado, kto.com Onde a diversão acontece Eu estou ficando bom nisso de fazer merchan, tá? Vou responder O que eu acho da contratação do Varini Primeiro de tudo, extremamente surpreendente, né Eu acho que é uma contratação que ninguém consegue falar de papum Ah, foi uma boa contratação, foi uma contratação ruim Porque pouca gente conhecia o trabalho do Varini Eu acho que o trabalho dele no defensor teve até alguma visibilidade Para quem gosta de acompanhar o futebol sul-americano Mas não é aquela visibilidade que, por exemplo, treinar um clube grande da Argentina gera Ou ter um time que acaba indo muito bem numa competição sul-americana Então o trabalho do Varini, ele chega Querendo ou não, para o mais bem informado sobre futebol E para o cara que não faz questão nenhuma de ver nada além de Atlético Como uma grande cógnita Por quê? Porque é um cenário que ele nunca chegou perto de treinar O Varini treinou clubes no Uruguai Tanto o rentistas quanto o defenso Vai ser um salto muito grande Vai ser uma mudança de perspectiva Uma mudança de cenário Muito grande para o atual treinador do Atlético agora Então, acho que até para ele Óbvio, é um reconhecimento É um salto muito grande para o Varini Assumir hoje o time do Atlético Vai treinar Fernandinho Vai treinar Canobio, jogador de seleção uruguaia Vai treinar Bento, jogador de seleção brasileira Vai treinar outros tantos atletas Que para ele era uma realidade distante O elenco do Defensa Esporte é um bom elenco Mas não chega perto de ter peças como essa Então ele está dando um salto muito grande E eu acho que até ele vai entender se ele está preparado ou não para esse salto Até ele vai entender se vai ser o salto da vida dele até agora Ou se vai ser uma oportunidade que ele vai conseguir aproveitar mais Ou aproveitar menos Mas é muito difícil você falar Vai dar certo ou não vai dar certo nesse momento Até porque não é um momento da gente Ter nenhum tipo de trabalho de futurologia É um trabalho da gente esperar Ter paciência Saber que para o treinador vai ser uma mudança muito grande E torcer para o contexto ajudar E torcer para o contexto dar certo E torcer para o contexto colaborar com o trabalho dele E Thiago, o que é isso de contexto? Cara, principalmente O grupo aprovar os métodos dele O grupo aprovar a maneira dele trabalhar O grupo aprovar a maneira dele trazer ideias para dentro de campo E isso eu posso falar Eu acho que é um treinador de boas ideias Mas eu também achava que o Osório tinha boas ideias Eu também achava que o Cuca tinha boas ideias No final das contas Cara, na prancheta todo treinador é incrível Na prancheta todo treinador é diferenciado Mas são ideias que eu acho que podem encaixar com o time do Atlético E essas ideias vão ser fundamentais para a gente saber Esse time do Atlético vai conseguir ser potencializado pelo Varini Ou não Mas eu quero voltar só ao ponto do contexto Que eu acho um ponto muito importante também Para a gente trazer Ele vai ter que dar um jeito de fazer uma boa gestão de grupo Principalmente com os medalhões Principalmente com os líderes do elenco Ele vai precisar fazer uma boa gestão de grupo em relação a Fernandinho Ele vai precisar fazer uma boa gestão de grupo em relação a Pablo Em relação a Thiago E não é ser refém desses caras Muito pelo contrário É fazer um trabalho tão bom Que esses caras vão estar do seu lado O desafio do Varini É convencer que ele é o treinador ideal Primeiro de tudo para o grupo Para os medalhões E ele só vai mostrar isso se trabalhar bem E ele só vai mostrar isso se tiver um bom dia a dia Se tiver boa filosofia de treino Isso aí vocês podem ficar tranquilos Os jogadores do Atlético não querem o treinador Que babe o ovo deles Senão Paulo Turra estaria aí até hoje Os jogadores do Atlético querem treinador Que trabalhe Que mostre método E acho que o Varini pode ser esse personagem Mas a gente não está aqui só para falar Desses fatores A gente está aqui para falar bastante Sobre tática também Vou reforçar o pedido Deixa o like Se inscreve no canal Que a gente vai trazer o campinho Que eu vou montar o Atlético Baseado no último trabalho do Varini No defensor Para a gente entender o que a gente pode esperar Quem ganha espaço Quem não ganha espaço Quem vai ter ali mais trabalho Com o novo treinador Beleza? Inclusive Vendo o defensor Do nosso querido Varini Eu vi vários jogadores interessantes lá Não sei se o Atlético vai atrás Desses jogadores Por exemplo O Anderson Duarte Que era o ponta direita Barra segundo atacante Um jogador que o clube poderia superar E ir atrás Inclusive um jogador Que eu acho que a gente Deveria apostar firme O Atlético tem um jogador monitorado Naquela lista enorme De jogadores que o Atlético tem Não é uma coincidência Vinha sendo um dos grandes destaques Do futebol uruguai E... Poderia ser uma boa aposta do Atlético Tem outros jogadores também O lateral direito O Nicolas Rodrigues Muito bom Vamos lá Primeiro Fase defensiva Vamos fechar primeiro na fase defensiva Ponto de número 1 Time que pressiona e pressiona Muito forte Os times do Varini Cara Ou pelo menos o nacional O defensor do Varini Era um time que mastigava Que... Que... Não deixava o portador da bola Pensar em nenhum momento A saída de bola Do... Do... Do adversário Enfrentando o defensor Cara Era... Era um inferno Porque você tinha muita gente Pressionando Cara Mas muita gente mesmo É... 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 É de uma coragem É até invejável O esquivel subia O lateral esquerdo subia O lateral direito subia Os volantes iam parar Lá em cima Os zagueiros também Numa altura Que... Cara Se ele for fazer isso no Atlético Eu acho que ele vai ter Algum tipo de problema Porque a zaga não é tão veloz Pra defender a profundidade Sem o Matheus Gamarra Né? Então pode até ser Que... Que ele utilize o Matheus Gamarra Como esse jogador titular Mas... Gosta de pressionar Gosta de incomodar Gosta de recuperar essa bola É... Mais alto possível Então acaba tendo Uma linha de frente Muito física também Pra ter essa capacidade De recuperação de bola Os volantes Volto a dizer São jogadores muito ativos Nesse cenário Acho que o Canob Vai acabar se dando muito bem Nesse cenário O Julimar também Muito forte fisicamente É uma preocupação Com o Fernandinho Não vou mentir pra vocês O Fernandinho É uma peça que Eu tenho muitas dúvidas Se vai ficar Pressionando lá em cima Se vai conseguir Ter essa dinâmica De... De... De morder lá em cima Não acho impossível também não Mas... É um jogador que eu acho Que vai ser levado A... A maior cobrança Assim nesse sentido E o próprio Thiago A gente sabe que Quanto mais sobe linha O Thiago Vira um zagueiro pior Né? O Thiago Ele é... A melhor versão dele é aqui Aqui ele é uma tragédia Mas vamos ver Quem sabe aí Não é um técnico Que barra O Thiago Heleno Porque Eu acredito que Se o Varini chegar E já Botar o Gamarra No lugar do Thiago Heleno Por questões futebolísticas Vai mostrar uma credibilidade Muito grande, cara Vai mostrar que ele Tá chegando aqui Pra trabalhar E não quer nem saber de nome Então, assim Não acho que ele tem que Entrar numa rota De colisão Com os medalhões Mas Dar o devido reconhecimento Pra quem merece Incrível Então, assim O cara gosta de pressionar Muito alto Defendendo em bloco baixo Como é que é? Primeiro, linha de 4 Às vezes linha de 5, tá? Em alguns momentos Gosta de jogar Com 3 zagueiros Ou recuar Um volante Pra fazer o terceiro zagueiro No ramplistas Do argentino Do argentino Do milito Então, cara Você vai receber a bola Você vai receber pressão De 1 Vai receber pressão De 2 Vai ser incomodado Um ponto Mas, assim, defendendo Fazia algo Que o defensor do Varini Fazia muito Recuperar essa bola Subiu pressão A esquerda bem aberta Atacar corredor Pisar na área Acho que o Canob Vai ser um dos jogadores Que mais vai sentir Positivamente Um jogador que já estava Até bem com o Cuca Mas eu acredito Que o impacto Vai ser ainda maior Acredito que o Fernandinho Vai jogar um pouquinho Mais pra cá Eric E aqui que está O grande pulo do gato O lateral direito Vira um volante Que era basicamente O que acontecia Com Eu até lembro Certinho pra vocês Com o Nicolas Rodrigues Então, assim O Léo Godoy Acho que ele pode fazer Um papel muito interessante Vindo pra dentro Pra qualificar Essa sede de bola Se a gente quiser avançar Até mais um pouquinho O Eric Trazer o Fernandinho Pra baixo A gente vai ter Uma saída de 3 Mais 2 Com dois jogadores Aqui de muita qualidade Pra ter esse passe De ruptura Pra ter esse passe De protagonismo Pra fazer a bola E chegar mais à frente Na real Na real O Eric Nem tinha que estar aqui Eu espero que esse treinador Chegue com coragem E ir pra barrar Vou botar o Gabrielzinho Que o Gabrielzinho É um cara que tem Bom passe, tá? O Gabrielzinho É um cara que tem Bom passe E você traz o Fernandinho Pra jogar junto aqui Mais com esse ponto esquerdo Aí o Fernandinho Faria um papel de 10 Algo que ele vem fazendo Bem, deu assistência Assim contra o Atlético Uniense Mas aí Você teria uma saída de 3 Com o lateral esquerdo O lateral esquerdo Em muitos momentos Tem essa liberdade Pra subir Esse volante Faz da cobertura Aqui Mas em muitos momentos É o jogador Mais técnico Dessa saída de 3 Não sabe Algo que a gente já faz Então acho que não vai ser Nenhuma grande mudança Pro time Na saída de bola O grande ponto Pra mim É É realmente A função do lateral direito O Godoy vai ter que deixar De ser um jogador de corredor E vai virar um jogador De centro Mas é algo que ele vai bem Teve um jogo que ele foi muito bem Nesse sentido Que foi o jogo contra o Palmeiras Contra o Palmeiras O Leo Godoy Quebrando bola Quebrando linha Sendo esse primeiro passador Com mais qualidade Foi muito bem E qual a intenção disso De você ter um lateral Como zagueiro E você ter um lateral Como volante É importante trazer isso aqui Esse passe aqui Esse passe de mais capacidade De chegar no ponto O mais rápido possível Seja um passe Pelo alto Ou seja um passe Até por baixo Sabe Ele quer fazer Com que essa bola Chegue nos pontos Nos pontos O mais rápido possível Aí você tem Por exemplo Um ponta Acompanhando aqui E um ponta Acompanhando aqui O lateral direito Trouxe para dentro O ponta Vem acompanhando A lateral direito Abre o corredor E o outro bicho Aí você vai ter que ter coragem Para construir Algo muito necessário Nos times do Varini A bola chegou aqui Em você Você conduz Você dribla Você passa Em cima da marcação mesmo O lateral esquerdo dele Conduzia muito a bola Era interessante Porque na saída de bola Você espera Às vezes um passe Mas era um lateral Que se mandava Passava por um Passava por dois Aí quando ganhava campo Já começava a construir Até porque Os times do Varini Eles tem isso De se aglomerar Na zona da bola Muita gente Você acaba tendo ali Um jogo bem funcional Zão Bem funcional Então a movimentação Dos jogadores É muito importante O próprio Varini Fala que não tem esquema Tático definido O trabalho dele O Varini fala Que vai entender A característica Dos jogadores Vai entender A posição Dos jogadores Há algumas demandas Que ele necessariamente Vai ter Para escalar a equipe O Fernandinho Que eu estou curioso O que vai acontecer Cara Meio campo do Varini É meio campo De muita intensidade Muita Muita intensidade Principalmente Para pressionar Para construir Ele vai ser uma espécie De 10 Imagina eu Um enganche Um cara para Pegar mais essa bola Numa zona mais adiantada Fazer com que Assim São jogadores De muito risco Quando você joga Com 3 pontos E um centroavante Esses caras Estão no desafio O tempo inteiro Então o Fernandinho Vai ser importante Para trazer um pouquinho Dessa pausa Sabe E também para encontrar Esses caras em progressão Atacando espaço É um time Que gosta de trabalhar bola Volta a dizer É um time que gosta De se aproximar Mas um time que também Trabalha a bola Para acelerar Trabalha a bola Para acelerar Trabalha a bola Para acelerar Então o Julimar Vai ser muito importante Coelho vai ser muito importante Por isso que eu acredito Que cara Coelho, Julimar E E E Canobio Podem jogar juntos Sem Sem menor problema Até porque é difícil Hoje pensar Num Atlético Sem Julimar Coelho e Canobio São peças muito importantes Mas por exemplo O Joaquim Valente Eu estou lendo os nomes Aqui só para não esquecer Era um jogador Que cara Ele fazia Corredor de dentro Corredor de fora Com muita tranquilidade Até para revezar Com o Anderson Duarte Então era um movimento Do segundo atacante Vindo para fora Do ponta direito E vindo para dentro Então A interação entre esses pontas É muito interessante E essa capacidade De pisar na área Também O Mancid Foi um jogador Que também me impressionou Bastante Muito bom jogador O jogador Que fazia esse facão Essa diagonal Para estar em condição De finalizar o tempo inteiro E era um movimento coordenado A partir do momento Que o ponta esquerda Pisava na área O outro subia também Sabe O lateral subia Para ocupar esse corredor Porque a partir do momento Que você tem a bola Você não vai ser atacado Então você pode ocupar O máximo Com o máximo De jogadores possíveis O campo Do adversário É um cara que sabe Trabalhar com o elenco jovem Apesar Apesar de ser muito jovem Acho que tem um bom tato Porque se tu parar Para pensar O elenco Do defensor É um elenco Muito jovem E é um elenco Assim Bem, bem, bem jovem mesmo Dá para ver Na carinha dos jogadores Por exemplo Anderson Duarte Que a gente está falando 20 anos 20 anos Aí você tem vários outros Aqui O Bernal Que também é outro Destaque lá Do defensor 20 anos O Mancid Aqui eu elogiei 22 Coquim Valente Que era titular 23 Então assim É um treinador Que eu tenho certeza Que isso contou Muito positivamente Na hora de contratar Tinha jogadores Mais experientes Óbvio Mas sabe trabalhar Bem com os jovens O centroavante Também é uma peça Muito importante Já falei para vocês Que é um time Que é um time Que tenta Muita bola longa O defensor Pelo menos Um jogo ali Buscando uma interação Ali Então acho que o Maestrani Vai ser muito importante Para receber essa bola Dominar Trabalhar O Ribeiro Se eu não me engano Que era o centroavante dele Se mexia muito Eu vou ser bem sincero Para vocês Não que tem que ser Uma obrigação Mas a gente busca Semelhanças O centroavante dele Lembra mais o Diório Do que o Maestrani Não estou falando Que o Diório Vai ser titular Acho que por exemplo Alguns jogadores Por algumas Preferências Táticas Talvez ganhem espaço O Canobi Com essa facilidade De jogar por dentro Por fora Acho que tem total chance De ganhar espaço O Gabriel Pela capacidade de pressionar Acho que tem total chance De virar titular O Léo Godoy É um jogador Que tem muito mais capacidade De jogar por dentro Que o Maestrani O Matheus Gamarra No lugar do Thiago Helena Então assim São jogadores Que a gente já vai entendendo Que dão sequência Ao perfil do cara E não que O trabalho do defensor Tenha que ser o mesmo O trabalho do Atlético Mas acho que o trabalho No defensor Dá algum norte Porque mesmo Se ele optar Por 4-3-3 Que é a Que é a base Do esquema dele 4-3-3-4-1-4-1 Se ele optar Por exemplo Pelo Christian Aqui É um jogador Que também pode 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 Manter uma estrutura Porque você teria Sei lá Christian E Fernandinho Subindo Gabriel E Godoy Esquivel Fazendo a saída De 3 Canob e Christian Já revezaram muito Na temporada passada Também Em relação A Corredor central Corredor lateral É uma possibilidade Também Que pode acontecer E óbvio Ele vai adaptando Vicão Ele vai adaptando A pele Ele vai adaptando Outras peças ali Porque são diferentes Momentos do jogo Mas esse momento De intensidade Eu acho que ele opta Por Canob, Julimar e Coelho Vamos ver como ele vai chegar Como ele vai chegar Vai ser muito importante Para o trabalho dele Como ele vai chegar Vai ser Fundamental Para o trabalho dele Se ele vai chegar Entendendo Tendo calma Tentando conhecer O elenco Ou se ele vai chegar Já tentando Impor as ideias dele Eu acho que esse É o maior erro Que ele pode cometer Se ele cometer Esse erro Dificilmente O trabalho dele Vai dar certo Porque é algo Bem de nis É botar as ideias Na frente do contexto Chega Conhece o elenco Dá sequência Ao que o Juca Estava fazendo Tenta aprimorar O negócio aqui Tenta aprimorar O negócio ali A partir daí Você vai Colocando suas ideias Você vai convencendo Os jogadores Convencendo a torcida Que aquilo ali É o melhor para fazer Porque as vezes O técnico jovem Ele tem essa pira Ah não Vou fazer do meu jeito Vou fazer do meu jeito Vou fazer do meu jeito E é isso E as vezes Não é o que se precisa Mudanças Rupturas Porque ele traz Um método novo Precisam ter seu timing Precisam ter seu entendimento Eu estou muito curioso Cara Muito curioso Não é à toa Que eu estou gravando Que eu estou gravando Um vídeo de 20 minutos Mas é tentando trazer Todas as perspectivas Possíveis para vocês Nesse momento Do que esperar A gente vai conversar Mais na live De daqui a pouco Mas eu estou muito Reflexivo ainda Estou tentando entender Estou buscando Respostas ainda Eu acho que a gente Só vai ter essas respostas De maneira concreta Quando ele estiver Treinando Atlético ali Do lado Do campo Mas Vai ser curioso Acho que dá para dizer Que vai ser curioso Um treinador Com uma metodologia Tão nova assim Treinando Com uma metodologia Tão diferente Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Assistam em duas vezes Assistam Na velocidade Que vocês quiserem Porque realmente Tem bastante coisa Mas tentei trazer Algumas reflexões Algumas ideias Alguns conceitos Do trabalho Do nosso querido Varine Valeu pessoal Tudo junto a baixo